Diáconos casados três ou quatro vezes. Diáconos na junta. Talvez o pastor também. Todos os tipos de tolices nas igrejas hoje. Está vendo? Onde eles fizeram? Eles perderam Jesus. Porém, se a palavra de Deus diz uma certa coisa, e este grupo diz, não, 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 não. Nossa organização nos expulsará. Se nós crermos nisso. Então, ele está acabado ali mesmo. Ele se desliga ali mesmo. Isso é tudo. Você talvez mecanicamente instigue algo. Você talvez coloque algum tipo de mistificação. Imagine isso, aquilo ou aquilo mais. Porém, a coisa genuína não está ali. Sim, senhor. Certamente. As igrejas estão trocando Cristo pelo mundo e pelos credos. A igreja está em um programa de troca. Oh, eles seguramente desejam trocar. Sim, senhor. Eles vão e eles trocam. Eles desejam Desejam um programa de troca. Eles desejam trocar o que Deus diz pelo que a denominação diz. Eles desejam trocar o que Deus diz para seguir o pastor. Eles desejam trocar o que Deus diz para seguir a organização. Eles estão trocando. Isso se aplica às lojas e aos campos teológicos. Porém, eu estou desejando conhecer um homem que conheça Jesus. O tenha visto e tenha nascido de novo. E a palavra esteja se refletindo em sua palavra. Você pode ver que ela não é sua. Ela é... Ele se rende tão completamente até que é Cristo falando através dele. Aí está. Essa é a razão que os sinais e maravilhas seguem essa palavra. Porque é a palavra de Deus. É a razão que os sinais e maravilhas e a razão que as suas outras pessoas